Música Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Persona 5 Royal para o episódio número 213, bem? Ah, ok, vamos então só de cama e vamos ver se a gente consegue aqui, o Ryuji, cara, a gente precisa fazer o Ryuji antes de terminar o jogo, né, pô? E é claro, né, também tem uma chance da gente fazer o Akete, né, não é 100%, estou pensando em parar com o meu trabalho, o quê? Eu sei que nossa companhia costumava ser bem suspeita, mas ela está muito melhor agora, algo aconteceu? Bem, eu acho que você poderia dizer que não é que eu odeio esse trabalho ou algo assim, mas meu trabalho lateral está indo realmente muito bem, e meus negócios na bolsa estão parecendo bons também. Eu estou indo com tudo e eu mal tenho que trabalhar, quando eu olho isso dessa maneira parece estúpido ter um trabalho de tempo integral. É, eu diria que ele pode fazer o que ele quiser, desde que ele seja feliz, mas isso é meio triste, eu não acho, eu realmente não acho. Mas tudo bem, tá, vamos lá então. Esse pedido meio que pegou meu olho no fansite, uma idol indie. Enganou meu pai, agora minha família está se despedaçando, é culpa daquela idol que minha mãe e meu pai brigam o tempo todo. Minha mãe realmente ficou brava hoje, ela estava gritando sobre ir para o divórcio, eu somente quero que minha mãe e meu pai sejam felizes de novo, então você entende a imagem? Eu acho que esse posto é somente uma criança, fazer toda essa merda, acertar, mas acertar de ser bem duro, não é? Pobre criança, isso é por causa de uma idol. É, eu estava me perguntando sobre isso também, então eu fiz alguma pesquisa. O nome dela de palco é Star Lilina, honestamente, entretanto, ela parece ser basicamente no nível. Nenhum negócio suspeito, sem capacear fãs, nada. Nenhum rito no navegador também. Se eu tivesse que adivinhar, eu diria que o pai é que é o problema daqui. Parece que ele vai para a Kirhabara todo dia, quero dar uma olhada. Então o pai dele está obcecado com uma idol indie, hã? Bem, nós precisamos do nome dele antes de puder fazer algo. Acho que deveríamos ir para a Kirhabara e reunir alguma informação. Talvez, mas eu acho que então o Niu de Impossível... Não, não é até aqui hoje. Ah, beleza. Aqui nós temos a Tsumire... Então, bem. Vamos vir aqui primeiro, só para a gente já desbloquear a Quest. E daí a gente já vai com o Niu de... Nós temos um alvo que ainda não identificamos, vamos nos dar informação sobre esse... Será que é ele? Droga, dominiam de novo. O que? Porque eu estou tão bravo? Eu não consigo, cara. O que eu quero nessa cápsula? Cápsula. Eu quero a figura para Mothman, mas ele não está aparecendo. Me diga, se você tiver um, ele trocar para uma figura que eu tenha... Eu tenho Mothman? Você trouxe algo... Uou, é um Kinky. É muito brilhante. Esse é um verdadeiro raro. If I dream, I find my dad... Não. O que é isso aqui? É um Mothman? Peraí, deixa eu pegar um aqui rapidão. Rapidoncla. Mothman. Literalmente. É um super raro. Você é incrível. Eu sei. What the fuck? O que você troca pelo Mothman? Uou, você trouxe algo para mim? Uou, Mothman. Model... Fuck off. Meu Mothman. Ah, bem. Ah, onde que esse cara pode estar, velho? Isso aqui? Você está de volta? Estou tão feliz que você veio ver Lilian de novo. É aqui. Lilian? Você acha que essa é aquela idol Lilina? O nome apareceu no post sobre o pai obcecado com idol Zinji. Vamos dar uma olhada de perto. Obrigado por sempre comparar tanto, Fuanyan. Mas você tem certeza que está ok com sua família? Sim, sim. Você está completamente bem. Nada é um problema. O que significa que se eu puder falar com você? Lilian? Somente não exagere, ok, Fuanyan? Eu quero que você fique meu fã por muito tempo. Ah, meu coração. Você é um anjo. Agora, por favor, poderia receber o autógrafo de hoje de você? Ok. Anji Fuanyan. Pronto. Ok, eu tenho que voltar ao trabalho agora. Te vejo mais tarde, Fuanyan. Te vejo depois. Então, Anji Fuanyan. Bem, nós temos o nome dele, mas não parece que ele é o pai do nosso cliente. Vamos perguntar a ele. Ah, Lilian é um anjo. Vamos descobrir se esse é o pai que está obcecado com a Ida Wind. Você precisa de algo? Eu acabei de terminar de falar com um anjo. Eu preciso... Eu me sinto que eu poderia dizer qualquer coisa agora. Ha, 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 ha. Você é um fã de Lilian? Você comprou tantos CDs? É claro, a única razão que eu continuo trabalhando é para que eu possa mostrar meu apoio a ela. Bem, minha mulher faz um pouco de bagunça sobre isso. Eu não tenho lugar em casa ou em minha família, então eu acho que eu mereço um pouco aqui e ali, um pouco aqui. Sua família é contra isso em um lugar de sua família? Bem, isso é algo comum em famílias. O modelo do pai é pagar as contas. Ele não realmente se envolve na vida da criança, não importa o quanto ele possa querer. É realmente o que você pensa? Você falou com o seu filho? É claro que eu falei. Não haja como se entendesse o que está acontecendo melhor do que eu. Eu queria... Se eu quiser escutar um sermão, eu falaria com minha mulher. A única que eu preciso é a Lilian. Ele não tem lugar em casa e ele quer se envolver na vida da sua criança, mas não pode? Ele tem uma situação familiar instável, mas ele ainda é tão fixado naquela idol. Parece que temos o cara certo. Vamos discutir isso no esconderijo com todos? Bem, possivelmente a mulher dele é a culpada, para falar a verdade, mas tudo bem. Posso estar enganado, que não seria nenhuma surpresa. Bem, classroom. O Ryuji geralmente fica fora da sala, né? Então... E aí? Tá, olá. E eu, Ren? Tem um tempo agora? Claro. Algo que eu preciso te dizer de outra maneira, eu quero dizer, eu somente iria continuar me atrapalhando que é algo importante que ele quer me dizer. O Ryuji parece sério. O que você... É, bora. Desculpe se eu estiver tirando de algo. Vamos, cara. Bem, na verdade, nada. Tá todo mundo despertado, menos você. Então, só falta você estragar também sua persona. Cara, como eu digo isso? Olá, querido da parede. Somente diga. Eu tenho... Eu devia ter escolhido a última opção, ia ser muito engraçado. Eu tenho um sentimento que você me entenderia. Bem, há algo que eu quero falar sobre, desde que somos irmãos e tudo mais. Eu imaginei que eu somente fosse te convidar. Olha, me desculpa. Eu sei que eu tenho que me desculpar. Eu te perdoo. Uau, tão rápido? Você nem me escutou sobre o que ainda? Somente escute, ok? Eu não... Eu quero essa... Eu quero me desculpar. Eu quero que essa desculpa signifique algo, merda. Então, ajoelha-se. É tipo... Você sabe como as coisas foram para mim desde o ano novo e um tempo atrás? Como o Dr. Maruki me deu uma vida de sonho e eu somente meio que aceitei. Nós basicamente passamos o último ano juntos e você me apoiou através de muitas merdas pessoais também. Se eu te dissesse que eu ajudaria sempre que precisasse e agora, bem, eu te disse. Até mesmo eu sei que eu realmente te decepcionei. Não se preocupe com isso. Você diz isso agora? Mas você me ajudou? Você diz isso agora? Estive pensando nisso há um tempo, mas nunca pareceu um tempo bom para falar. Eu quero dizer, claro, poderia lutar com o resto do time como se estivesse nada errado, mas quando eu penso sobre o que eu fiz a você, eu me sinto como uma merda. Se eu somente ignorasse isso e seguisse em frente, eu estaria traindo tudo o que nós construímos. Então me dê aquele pôster e estamos quites. De qualquer maneira, eu não posso deixar isso ir. Vamos resolver isso de alguma maneira. Então observe. Não, irei parar até que você diga que eu posso. Ha, tchau! Fica aí até eu me decidir. Não posso me perdoar, eu não sei que eu faça isso. Não acredito o quão patético eu fui. merdinha, coisa a fazer. Esse é o Rude que eu conheço? Ah, você pode parar. Isso é um pouco estranho. Esse é o Rude que eu conheço? Ha! Ha? Ha? Que merda isso deveria significar? Ah, eu não consigo pensar e flexionar ao mesmo tempo. Eu deveria descobrir que isso não teria sentido. Eu tentei pensar em algo bom, mas até mesmo eu sei que eu sou burro. Uau! O primeiro passo é de mentir. Então eu... Eu realmente queria manter as coisas com o time de corrida. Entre... Eu esperava que eu pudesse continuar isso. Talvez eu conseguir uma bolsa de estudo, ser um... Atleta, estrela em um... Na faculdade. Fazer a vida mais fácil para minha mãe. E é, o doutor... O grande mundo de sonhos do doutor iria fazer isso acontecer. Mas ainda assim... Eu não sei. Quando eu penso sobre isso, eu descubro que... Não é uma decisão tão hard, tão difícil. Eu passei por toda aquela merda ruim. Me acabei preso de Anokamoshida. Me transformei em um delinquente. Quase... Quase fizemos de nós sermos expulsos. Comecei a sair com Ani e Mishima, mas... E até mesmo tive uma grande conversa com o Nakaoka e Takeishi. Mesmo se eles... Arrebentaram a minha merda. Mas... Isso é tudo parte de minha vida. E eu ainda devo isso. Sabe? Eu ainda sou dono disso. É um verdadeiro show de merda, às vezes, mas... Acabou que de... Mas eu saí de tudo isso mais forte. Eu estou aqui por causa que eu derrotei meus problemas. Eu não posso fingir que eles nunca aconteceram. Não seria certo. Eu sei o que quer dizer. Parece que você amadureceu. E é por isso que você acordou. É. E é por isso... Eu iria ficar com a realidade que lutamos para obter. Aquela onde nós passamos por toda essa nossa merda juntos. Aonde eu pertenço. Ok. Vamos lá, broda. Tchau, 76. Vamos ver. Ok. Não, ainda não. Tem que esperar um pouco. Vamos ver como que ficou. Ok. A dele até que ficou legal. A dele até que ficou legal. Minimamente. Então é. A dele. A da Makoto. E a da Haru. Da Haru? Não. Desculpa. A da Futaba. São as três que eu achei assim que ficaram ok. Na realidade, a da... Da... Porra. Futaba e da Makoto ficaram bem daora. A dele está ok, na minha opinião. Não está ruim. Não está muito bom. Mas é. Que merda, cara. Não sabia que eu ainda tinha tanto poder dentro de mim. Merda mal. William. Ei. Então faltam ainda dois possíveis despertares. Cara, eu sinto muito melhor agora que eu finalmente falei isso. Talvez hoje à noite eu irei finalmente dormir. Se eu tudo precisava, você é um cara simples de... Não mude. É. Você sabe. Melhor do que... Melhor do que parar e pensar muito sobre tudo. Foi mal. Meio que te arrastei para escutar a minha reclamação. Olha, eu sei que algumas vezes eu sou uma grande dor na bunda, mas... De agora em diante eu irei ir com tudo que eu tenho. Então você tem que contar comigo, Ren. Sim, senhor. Obrigado por vir hoje. Te vejo pra aí. É. Dá excêntrico tempero. O espírito de luta. Ok. E may increase the life physical attacks by 80. Percent. Mano. Ok. Puta. Hum. Será que eu... Dá pra mim. Não dá, né? Pra usar a trait dele em outra... Guardada, né? Putz. Se desce, velho. Nossa senhora. Ia ser muito GG Easy. Mas muito GG Easy. Tá ligado? Só pense. Tá ligado? Aqui, ó. De volta. Aposto que tava frio lá fora, não é? Ok. Ok. Que pense. 80% do buff... Com mais o buff dele de charge, mais o hit riser do Yusuke e a debilitate... É, se bem que ele tem que dar uma cota. Eu tenho que tirar a Kasumi. Então eu acho que eu vou ter que tirar a Kasumi e colocar ele. Se bem que ela aumenta o crit. Caramba, velho. Eu vou ter que fazer uma change. Eu vou ter que, tipo, colocar a Kasumi e aumentar o crit rate. Ou colocar ele e aumentar a charge. Se bem que eu quero estar com ele quando eu for atacar. Então eu tenho que começar com a Kasumi. Ok. Ah... Não, 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 não. Tá. Ah... Bem. Uma coisa que dá pra gente já fazer, né? Já ir fazendo. É, vim aqui no Promenade. Na verdade, já era pra ter ido lá no Darts. Mas, é, vamos jogar Dardos rapidinho. Porque só temos dois pra melhorar e temos alguns dias aí. Então eu vou tentar jogar o mais rápido possível. Então, é. Vamos tentar pegar todo mundo num... Oh, a Keti. Ah, é você? O quê? Você somente veio me ver? Que tipo de sentimentalismo sem cérebro eu esperaria de você? Tudo que podemos fazer é esperar a data que o Maruki nos deu. Use esse tempo para fazer preparações, entendido? Se iremos fazer isso, precisamos acertá-lo com tudo que temos. Eu sugiro que você tenha certeza que é capaz disso. Eu sou. Vamos ter certeza que você é agora. Tá, ah... Vamos jogar Darts. Vamos chamar alguém. Tá, vamos chamar Sumire. Ok. E eu acho que o Akiti vai vir de tabela. Oh, foda-se, eu não tenho as respostas abertas. Merda. Abra um, Klan. Aqui. Não! Ok, vamos começar o nosso jogo de time. Minha Senpai, podemos jogar uma partida juntos. Eu acho que eu irei ir direto se eu conseguir dar com o time de você. Devemos jogar 301. Eu acho que eu deveria ser capaz de dar com isso. Tá, eu tenho que deixar para que ela possa fazer os esquemas, né? Tá, peraí. Ah... Time-based mechanics, hidden elements, class room exams, diferentes game-ins. Diferentes game-ins. Ah, peraí. Ah... Você pode fazer isso, eu estou torcendo por você. Tudo bem. Ah, vamos lá. Não foi um bull. Esse aqui foi. Uh, na verdade... Não foi um bull. Fuck! Tá, eu... Nossa, foi muito ruim. Foi muito ruim. Puta merda. Tá, deixa eu ver se eu acho aqui. Minigames. Billiard, não. Fishing, betting, video, cross, quiz, TV, billiards, penguin, taiko. Billiards, então. Não é billiards, mas, né? Ué. Por que que não tem o outro? Fishing alarm. Round 2, então, meu turno, eu preciso que eu observe minha forma enquanto eu jogo. Ok. Mas por que que eu não tenho isso nos minigames, mano? What the fuck? Meu Deus! Uh... Tá, eu vou ter que procurar, né, velho? Fuck! Nós estamos... Nós acabamos de começar. Tá, me cuidado e não perco o foco. Tá, dá pra me pegar 150 aqui. Então, eu acho que tá safe até. Se eu acertar a resposta, né? Mas tá. Eu já pesquiso aqui. Só deixa eu jogar. Tá, eu tenho que prestar bastante atenção. Ok. 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 Ah, errei. Mas tá. É pra dar. Low Thorn. Ok. Tá. Persona 5. Royal Darts Answers. Switch. Essa é o meu último round? Eu tenho que fazê-lo contar? Não! Ah, como assim? Ah, não. Ok. Vai ter. Eu posso acabar, mas... Seria a melhor maneira de jogá-lo aqui? Jogue como uma ginasta. Não pense. Somente sinta. Confie em seus instintos. Confie em seus instintos. Eu acho que é... Você está certa? Eu tenho que acreditar em mim mesma? Aqui está escrito Believe in Yourself. Não tinha essa opção. Ok. 23. 33. Easy. Nice one. Nice pair play. Então ela foi pro 3. Nice. Senpai, conseguimos 0 pontos. Isso faz de nós um time excelente? É por causa que estamos perfeitamente sincronizados? Eu me sinto tão motivada agora. E aí? Tá, rank 3. Easy. É meu turno. Ambos vamos fazer o melhor. Ah, como é isso com o Haru? Haru está rank 2? Realmente? Ah, vamos fazer isso. Tá, é... 1, verdade. Eu vou jogar 501 com a Haru. Tá, eu preciso jogar tudo no 50. Até por isso que ela apareceu em vez do Aketh. Tá. Ok. Primeiro foi. Bem na cagada. Ai, errei. Tá, GG. Acabou. Acabou o LOL. Acabou o LOL. Tá, 389. A Haru vai ter que ter uma jogada muito boa. O melhor é pra estar 38 a menos do que isso. Era pra estar em 51. 351. Tá, passou melhor. Eu tenho que ter 3 jogadas perfeitas pra conseguir, tá ligado? Ou eu tenho que acabar com o jogo, né? Eu acho que se eu acabar com o jogo, dá certo. Tá? Isso foi bom. Isso foi muito bom. Ok, ó. Pegou triple 20. Ou seja, pegou 60. Caralho, Haru. Você é braba, mulher. Tá, agora é meu turno. Se eu fizer 150, dá pra gente terminar. Esse é o terceiro round. Eu tenho um bom sentimento sobre isso. Tá, são quantos rounds no total? O próximo dela é o último. Deixa eu ver. São quantos rounds? São cinco? São cinco. Tá. Que? Caramba, eu não tinha jogado. Ok, agora eu joguei. Mano, que sorte que eu dei, velho, de ter ido no bull. Ok, triple bull. Então, easy, easy. Head trick, low turn. Switch. Ok, nice. Tá, meu último turno. Eu posso fazer isso? Você pode realmente, Haru. Tá, ela vai pedir a resposta? Olha a nossa nota. Nós podemos acabar. Como eu deveria jogar? Com elegância. Como você balanceou o machado? Somente se divirta. Isso mesmo, eu me sinto empolgado agora. Então, GG. Terminamos a Haru agora, finalmente. Nice. Dá pra acelerar? Não. Tá. Easy, bull triple 16. Desma, girl. Yeah. Olha, zero pontos. Uau, eu me senti tão realizada. Nós fomos o melhor par, talvez. Não, o melhor par foi a Makoto. Lamento informar. Tá, então terminamos, todo mundo. Realmente jogou bem. Legal, dane-se. Eu não quero saber. Eu só quero jogar. Por favor. Oh, yes. Eu já estou maxi com tudo. É isso aí. Uau, um potinho com cada um deles. Bem, tchau por agora. Tchau. Certo. Então falta o Akete. É o único que falta. Porém, ele não tem uma resposta. Então, a gente vai ter que vir dois dias com ele. Você mudou de alguma maneira? Ti, você parece mais confiável do que era antes. Eu gosto de brincar de empregada. Eu gosto de brincar de empregada. Eu não acho que eu posso segurar um trabalho no escritório. Você, sua própria loja, esqueça. Não importa o quão duro você trabalhe, ainda te dá problemas. Como eu sempre fui assim? Eu sempre fui assim? Hã? Ah, não é nada. Eu sou tão feliz que eu tenho um pet como o Leo. Nós seremos juntos para sempre, não é? Ah, talvez. Bem, se eu ganhar a luta do Maruki, não. E se me lembra, o programa de vendas vai ao ar hoje. Tá, vamos dar uma olhada na TV. Tem ainda cinco dias que a gente vai jogar nesse vídeo. Querendo ou não. E aí? Isso daqui hoje, Energetic Set. Tá, vamos pegar... Deixa eu... Raise the Dead. Ah, vamos pegar isso aqui. Dá ali. Tá, vamos ver se o bilhar está aberto cedo. Porque eu vou jogar. Porque possivelmente eles vão vir dia dois, né? Para falar comigo. Então, né? Então a Sumida vai estar aqui. Mas não tem como melhorar ela. Temos aqui a Takemi. Aqui temos aí o Yusuke Yaon. Aqui temos a Makoto. Mas, né? Como sempre... Não tem nada. Espera, fica aqui. Chinatown. Ok. Tá, vamos então para cá. Darts and Billiards. Vamos ver se dá para jogar agora. Se dá para jogar agora, perfeito. Bem-vindo. Bem-vindo. Oitocentos. Vamos jogar darts. Vamos chamar alguém. Opa, é o Ryuji também está dois. Ok. Mas o Aketi vai ter que vir mais um dia. Possivelmente a noite agora. Muito possivelmente. Mas é. Whatever. Whatever. Porque ele literalmente não tem resposta. O filho da mãe. Agora, então, vamos começar o nosso jogo em time. Agora, então, vamos começar. Estou pronto no meu fim. Vamos jogar 701. Será mais divertido dessa maneira. 701. Você pode ir primeiro. Eu somente iria observar por agora. Cara, 701. Calma. São cinco turnos. Cinco turnos. A gente tem 700 dividido por 5. Dá, tipo, mais de 100 por turno. 120 por turno. Daria 160. Daria 600. Desculpa. Então, teria que ser por volta de 140 por turno. Me... Tá, vai ter que ter muitos bulls aqui. Porque eu não vou arriscar um triple 20, não. Ah, mas eu não vou mesmo. Ai, trolei. Puta. Trolei, acabou. Tá, eu vou ter que tentar pegar um triple 20. Pra tentar compensar um pouco. Nossa! Acabou, é. Acabou, clã. Acabou. Acabou o LOL. Acabou o LOL. Roda-se. Ai, que merda! Bull. Bull. Nossa, ele tá fazendo o trabalho dele, hein, mano. É, tudo bem. Se ele for bem, capaz que dê pra recuperar. Porque se eu fizer 150 agora, cai pra 335. Se ele fizer mais 150... Não, é impossível. É, eu trolei muito na primeira. Devia ter ido pra outro bull. Na moral. Trolei muito, velho. Puta que pariu. Vai só aumentar em um. Nossa senhora, trolei mais agora. Meu Deus do céu. Então, é. Tipo, não tem nem como. Pera, low tone? É, se bem que se ele fizesse a 160, 60, dá 180. Daí 200. Ainda assim não tem chance. É, não tem... Não tem como acabar. A gente tem zero chance. Tipo, 0, 0 mesmo. É impossível. Ele pode acertar uns 500 bull. Ô, maluquinha, é muito bom, velho. Que isso? Hat trick. Bem que hat trick podia dobrar, né, a pontuação. Bem, é impossível, né. Infelizmente. Final round. É. Ok. Ah, ok, claro que. Dane-se. 113 ficou faltando, tá ligado? Que merda. And. Ele vai falar que eu sou um lixo. Ah, nós vemos de novo. Você não pode deixar acabar assim. Pode, vamos fazer isso. Começam as coisas com a Kate. Vamos fazer isso. Vamos jogar 701. Ok, quando a gente chama a Kate, a gente joga duas vezes com ele. Você pode ir primeiro. Somente ele observar. Ok, a gente tem mais uma chance, então. Ah, nossa. Mas se a gente nem completar o jogo, tipo, é zero? Ah, eu vou deixar bem aqui pro meio. Ok. Primeiro foi bom. Ok. Segundo foi bom. Não. Fuck. Ah, mano. Eu sou muito ruim. Ah, foda-se. Eu nem vou usar o Akete. Eu nem vou usar essa merda, né? Se foda também. Vou ficar preocupado com isso não, velho. Senão vou perder muito tempo tentando fazer isso. Demora pra caralho esse minigame. Tipo, na moral. Eu vou só ficar pulando. Tô nem vendo. Tá, 448. Eu terminei o meu outra... Minha outra run com 381. Essa daqui eu tenho que terminar melhor. Ok. Ok. É, já terminou melhor. Tá. Head trick. Nice. Head trick low ton. Tá, passo pra Akete. Ele vai fazer 150. Vai pra 148. Nossa senhora. Sério, Akete? Sério que você vai me foder, meu compasso? É. 148. Tem que ser dois boons. E um... Triple... Triple? 48. 48 triple o quê? Não, não tem como acertar 48. 48 impossível. Não. É triple 16. 48 triple 16. Puta merda. Tá. Ah, tchau. Acabou. Tá, se eu acertar dois aqui, 60 já não vai. Nossa, pior que é difícil acertar essa bosta, hein. Double. Ah, o triple é de dentro. Acertei, pelo menos. Maior pulo a atuação possível, mas... 41 ainda. Tá, não vamos conseguir nenhum ponto com Akete. Foda-se ele. Se foder. Sai daqui. Não quero pontos. Obrigado. Yey. Ponto com Akete. Yey. Tudo que eu queria. Yey. Tá. Ah, dane-se, Akete. Na moral. Vamos só... Vamos malhar. Só por malhar. Dá-lhe. Mais Ekla. Faz... Faz parte. Ok, tchau. É, não sai dessa, né? Não tem outro nível. Ok. Tudo bem. Então, quando o Ren tira a camisa, é quando a porra fica séria. Tendi. Então, 30. Segunda. Oh, olha a refume ali. Bom dia, bom dia. O grande dia está quase aqui. Bem, nós estamos... Nós fizemos tudo o que podíamos. Agora só temos que esperar. Você tem algum plano hoje? Se você irá treinar no Memento, eu irei me juntar. Eu irei pensar... Na verdade, dá pra ir fazer a quest, né? Eu tenho que fazer a quest. Pulei. Nós devíamos transmitir, cara. Não quero... Não quero entrar em pânico. Mais tarde, porque estamos despreparados. Sabe o que eles dizem? Não adianta chorar sobre a soda derramada ou algo assim. Leite. Leite. De qualquer maneira, vamos saber se iremos nos reunir no esconderijo. Estarei esperando. Tá. Beleza. Eu acho que iremos ter que esperar por Maruki nos contatar. Veremos. Tá. Ahn... Não mandaram nenhuma mensagem pra mim Tá, temos a Sumire Vamos pro Hideout, vamos falar da quest Vamos fazer a quest Que faltam agora 4 dias, se eu não me engano É View requests Hoje parece o dia perfeito pra nós Irmos no Mementos, vamos chegar na informação A informação é de um cara que está obcecado com idols Que está tão obcecado que está destruindo sua família Nós somos capazes de falar com ele pessoalmente Mas ele parece ser muito depressivo Quando o assunto é sua família Eu pensei que ele somente está obcecado com idols Mas sou aquele a mais do que isso É, parece que ele está escapando Para o mundo da idol por causa que as coisas não estão indo bem Com sua família Aposto que seu filho só está preocupado sobre ele E acredita que idols são maus por causa disso Eu odiaria ver uma família quebrada Por causa de algum mal entendimento Estúpido Eu completamente iria mudar o coração dele Igual Eu sei que fãs gostam de gastar todo seu dinheiro Com suas idols membros de idol favoritas Mas eu não quero Não penso que esse cara é assim Muito bem Nós temos que pará-lo antes que ele acabe com sua própria família Futaba E eu já enviamos o cartão Vamos apressar e mudar o coração dele Tá A idol and a unicorn Ele é corno? É isso que você está querendo falar para mim? Está querendo falar para mim que ele é corno? Bem Ok Vamos tentar dar uma sondada para ver onde ele está Porque né Com certeza lá no último setor Mas Que parte do último setor Eis a questão Tá Vamos começar nas 5 Vai ser para cima ou vai ser para baixo? Daí eu pulo para a próxima Uma área mais a fundo Tá Beleza Vamos então para a 11 Aonde ele está E Deeper Ok Então vamos para a última área E vamos descer É mais fácil A gente ir fazendo isso Olha o Joseph está aqui de novo Ué Ele vai querer lutar de novo? Bom trabalho Você quer algo? Claro Como é que eu não sei O que você está aqui? O que você está aqui? Quem é aquela pessoa? Quer dizer a pessoa que me ensinou a estudar humanos Muito bem Muito bem O que você está aqui? É, valeu Eu não quero realmente informações Então, whatever Seria interessante? Seria Mas aqui é uma corrida contra o relógio no momento Então Yay Tá, ele não está aqui Tá, vamos só tentar achar a saída Licença Não Mara, surgiu Sai, 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 sai Bicho feio Bicho feio Pra cá Pra cá Não Pra cá Pra cá Oh É Lauer Tá Ele está aqui Não Nossa Quer ver que ele vai estar na 12, mano? Mas você quer ver que ele vai estar na 12? Tá Pra lá Ele não está Nossa Na moral Se ele estiver na 12 Eu vou ficar muito bolado Mas muito bolado Não é pouco bolado Não, é muito bolado Fá Tá, eu vou fugir Da Kine Uh Ok Beleza Tchau Ok, obrigado Tchau Foi um prazer não Enfrentá-la Tá, então é aqui É Nice 13 Nossa Se eu não estiver nessa Eu vou ficar tão bolado Tá Eu posso sentir o alvo em algum lugar da área Vamos limpar o andar por causa dele Certo Ok, ele está ali na frente Perfeito Cá está o Kidon Bora Ali Aquele é Andy Fuwa Vamos mudar o seu coração pelo bem de sua família Vamos Não sei se vocês estão escutando Vai ter uma pessoa cantando Deve ser algum Tipo Sabe Cultuzinho Matar muito Fucking alto Liliniana Gentil Liliniana É quente Como você sabe Tudo que eu preciso é Liliniana Vamos cara Sabe que isso não é certo Não é Claro que é certo Gastar dinheiro nela Me faz feliz Eu irei fazer tudo por ela O sorriso de Liliniana É o que eu vivi É porque eu vivo Ele não está em condição de escutar Cuidado Joker Tá Eu vou testar o meu combo aqui Nele Ele é um É, ele é um unicorno Ah, tá A única pessoa que pode Reclamar sobre meus hobbies É minha mulher Isso é mais do que o suficiente Somente vai embora Charge Vamos testar aqui o combo Tá Hiakakyoran Se bem que o Joker vai antes dela Aparentemente Se bem que não era pra ser assim Era Eu não sei Não Era pra ter usado Debuff Mano Que merda Porra mano Que merda Brave Step Por que eu preciso De Critical Wraith Na verdade Ah Tá Ah Você quer saber Vamos bater Vai Não critei Mas deu um ótimo dano Tá Vamos de For Brave Blade Vamos de Atomic Flare E vamos de Sword Dance Tchau Ou melhor Espere Se eu ir embora Há uma coisa Há uma coisa que Há Há um Uma torcida menos otaku Para Lilian Vamos deixar Por Lilian Eu entendo que idols São importantes Mas isso não tem nada Não é tudo na vida Não é Nós precisamos Dizer a ele Que Dizer a ele Que eles são mais importantes Na vida Aqui estão as coisas Sabemos sobre ele Ele não tem um lugar Em casa E ele quer Se envolver Com o seu filho Com a vida do seu filho Mas não pode Ao escolher a resposta Correta Você irá ser capaz De mudar o alvo Da Use a informação Que eu me teve Para responder A única pessoa Que eu quero proteger É Lilian Você me entende Não é Meu amor por ela Oh A Lilian É a filha dele Não tem lugar Em casa E ele não pode I think I do Certo Vê Eu não estava Errado Enquanto eu amar Lilian Tudo ficará ok Wow Ele realmente está animado De repente Mesmo que irá dizer Que tentar de novo Joker Ah não é isso Lilian Me dê forças Diarama Não é nem um Diarama Meu querido Mas escolher a resposta Correta Será capaz De mudar o coração Do alvo Desinformação Que ele teve Ah achava Que ela era Filha dele Tá Tua fala A única pessoa Que quero proteger Lilian Não Lilian Está Provavelmente Incomodada Com isso Eu acho Que eu entendo E sobre Sua família Por que você tem Que falar De minha família Família Tudo que Eu fiz Por minha mulher É brigar Com minha mulher Forçar minha criança A aprender Muitas coisas Eu disse a ela Que era demais Mas ela não escuta isso Minhas palavras Não chegam até ela Mas não Lilian Lilian sempre dá atenção Ao que eu digo a ela Ela é a única Que escuta a mim Enquanto você tiver dinheiro Você não fala Com sua criança Talvez seja certo Você não fala Com sua criança Minha criança Eu não posso Fazer nada Agora Todo meu dinheiro Vai para os CDs Dela E se eu tiver Tempo Eu tenho que ir Aos concertos Eu mal Penso em minha família Minha mulher É quem Parou de Se importar Comigo Então eu decidi Parar de me importar Com ela E aí É por isso Que você Se envolveu Em idols Ele pode Pensar Que ele parou De se importar Com sua família Mas todos sabemos Que esse não é o caso Diga ele Joker Minha família Não precisa de mim Talvez sua criança Pense isso Você ainda pode voltar Atrás Até mesmo eu Ok Ok É eu estava teorizando Uma coisa muito bizarra Que a Lilian Era filha dele Tipo sei lá Eu achei que tipo Ele tinha separado Não é isso Bem que ele já estava Separado né A mulher não queria Que ele encontrasse A filha Da única maneira De ele passar tempo Com a filha Seria Sei lá mano Eu estava viajando Seria muito legal Se fosse Seria muito legal Se fosse Eu e minha mulher Sempre estamos brigando Sobre como criar Nosso filho E é quando eu descobri Lilian Lilian Sempre trabalhou duro E estava sorrindo Eu senti que eu estava Indo atrás desse sonho Com ela Eu estava usando Lilian Para escapar Minha vida caseira Estressante Por causa que ela Me permitiu sonhar De novo Ter um ponto Um estudante Apontar isso Para mim Me deixa maluco Eu sou tão patético Mas agora Você sabe O que você tem que fazer Não é? Com certeza Enquanto eu Eu lidar Com minha família Primeiro Eu posso ir Atrás de Lilian Depois eu posso Ir atrás de Lilian Eu espero que você Possa fazer ambos Se tome um homem Digno dela Isso certamente Foi uma experiência De aprendizado Para mim Então você não irá Parar de ir Atrás dela Bem Eu acho que não é Algo ruim Que você ter um hobby Se torne um pai Da sua criança Para que sua criança Passe ter orgulho Se não for muito tarde Eu irei Nunca tarde Se você Né Deixar de tentar Nunca tarde Se você não Deixar de tentar A Nidl É na Unicorn A Nidl É um Unicorno Mas tudo bem Impressionante Liderança Bem O que é o que? Eu quero continuar Explorando Vamos ir Para a entrada Porque eu vou Meter meu pé daqui Tchau Tá Três dias A partir de Amanhã Então é Logo Logo Maruki Chega aí Para passar Informação Para nós Então é Vamos Ter cama Aquela criança Fez outro post No fansite Minha mãe e meu pai Não estão mais Se divorciando Eles pareciam Tão felizes Cara Eu acho que A mãe e o pai Finalmente Conversaram as coisas Os três deles Estão com uma pequena viagem De família planejada Para a próxima semana Isso é bom Eles podem ver Lilian Certamente Isso pode ser divertido Enquanto a família Estiver junta Não é? Espere Lilian Que merda Você quando se tornou um fã? Acho que essa é uma família Que salvamos Eu não acredito Que o pai Foi tão longe É melhor observar O nosso passo Em volta de idols Outra caixa chegou Você pediu da tv Vamos então Para a cama Dá-lhe Dá-lhe Celerasá Porra Meu irmão Uh, não falou nada Mais Tuesday Certo Aqui a gente não tem Absolutamente nada Né? Makoto, Ryuji, Yusukean Takemi Uh, hoje Todo mundo praticamente disponível Ah, não tinha Haru Né? Não tinha Haru Sim Então é, nós temos Todos os cinco E temos a Futaba? Não Então só a Futaba não estaria disponível hoje Bem Uh, vamos para O Hideout Hideout? Não, desculpa Vamos para o LeBlanc Porque eu não tenho o que fazer Então vamos só acabar o dia aqui Dá-lhe Não Fuck Não era isso que eu queria Fuck Exit Eu cliquei errado Uh, vamos descansar até a tarde Não tem o que fazer Não tem o que fazer Tá Então é cama Na verdade é malhar Hoje nós iremos malhar Vamos ficar giga Beleza Então faltam Dois dias Bom dia Bom dia Ren Dois dias até a data Nosso trato irá acabar logo Também O que irá fazer depois? Será? Foi uma longa corrida O que irá fazer depois? Não sou obrigado a te dizer Não é parte do nosso trato Não importa o futuro Somente foca em derrotar Maruki por agora Se perdermos o destino Será mais humilhante do que a morte Um destino mais humilhante do que a morte Será nos esperando? É, talvez Não sei Quem sabe Mas é Easy, né? Easy game Então, whatever Eu acho que ele O pagamento moderado E trabalho São mais encaixados Para a maioria Para mim do que a maioria Se as coisas são duras Somente esqueça sobre elas Eu não tenho nenhuma empatia Por essas coisas de heróis Sabe? É, velhas notícias agora Eu estou ficando cansado É por isso que não deveríamos trabalhar demais Essa é como as coisas Isso é como as coisas Deveriam ser, não é? Não Não é, não Babaco O que temos aqui? Hanazaki Really, my dude? Você quer mexer o saco? Sério? Ah, você está de muita pegadinha Tá, vamos dar só uma olhadinha Rápida Sumire Putabs Yusuke Ok, geral está disponível Hoje, literalmente geral Mas, tudo bem Leblanc Então, Eclan Vamos finalmente Aê Ir Para o fim do jogo Amanhã Tá, hoje é o último dia Para enviar o cara Amanhã é o último dia Já é fevereiro Nós somente temos três dias Até a data limite Ah, merda O que devemos fazer? Eu falei Se acalme Eu entendo a situação tensa Se algo fosse acontecer Seria amanhã, correto? Ele não deu nenhuma surpresa para você Deu, Ren? Não, realmente Nada Eu acredito que tudo que podemos fazer É esperar Ele realmente gosta De manter nós no suspense, Han? O que quer que Dr. Maruki decida Eu não acho que iremos Sair disso Sem uma luta Nós precisamos nos preparar Para tudo Se está certa Nós já derrotamos um Deus, certo? Podemos enfrentá-lo Amanhã é o último dia De nossa preparação De um minuto Se houver algo Que precise Algo que você precise Fazer Ah, não Aumentar mais meu HP Na verdade eu podia estar aumentando Meu SP também Mas, é Whatever Faca SP, boy Ah, HP Chad Não era SP Virgin Sinto o meme Sinto o meme Mas é O Ren Devia já estar mais forte Que o The Rock É esse ponto Que o bicho Está big, mano Está big Ok Então teremos Maruki hoje Sem sombra de dúvidas Possivelmente a noite Mas é Bom dia Ren Senpai Então Hoje é o dia Que o Dr. Maruki Deveria nos contatar Ahm Qual o problema? Você está bem? Eu estou bem Eu só sinto que Algo Só tem algo em minha mente Eu preciso pensar Um pouco mais Por agora Deveríamos ir para a escola Deveríamos Tom Eclan Chegou O fim do jogo Oh my god Esse ele está vindo Será hoje Estou tão nervosa Igual Eu não posso focar na aula E como Isso é diferente do costume Cala a boca Eu quero dizer Eu seriamente não consigo hoje Eu até mesmo tentei Iremos lidar como sempre Tudo que resta É a luta Você sabe Nós fomos abençoados Com a sua calma Compostura Ren Você é um Que o Maruki irá se aproximar Você é quem O Maruki irá se aproximar Se isso acontecer Tenha certeza De lidar com o planejado Esse é Ren aqui Ele não irá fazer nada Para nos preocupar Para nós nos preocuparmos Eu sei que É muito para lidar Mas podemos pedir Para que você nos ligue Se ele aparecer Entendido Deixe comigo Nos deixe saber imediatamente Se algo der errado Ok Qual o próximo movimento De Maruki Eu até mesmo Comecei a ter um pouco De ansiedade Ok Então Maruki Senpai Doutor Maruki Deveria nos contatar Hoje não é Antes que isso aconteça Algo que eu quero te dizer Você tem algum tempo Hoje Parece que ela Quer falar com você Mais cedo Com você Mais cedo Hoje também Então talvez Você devia escutá-la Então o que será Quero ver Sumire Ir imediatamente Ótimo Devemos encontrar Preferivelmente Algum lugar Que possamos relaxar E conversar Desculpa pelo problema Espero que Escutar de você logo Tá Esse aqui vai ser o Awakening Eu pedi Eu pedi para você vir aqui Hoje Porque eu queria te dizer De minha decisão Essa é onde Kasumi e eu Prometemos Aqui é onde Kasumi e eu Prometemos Uma outra Que seríamos As melhores No mundo Basicamente Tudo aqui é o Mesmo Do que no Quarto de Kasumi As cores São diferentes Mas nada Mais E é como Sempre foi Kasumi Manteve Dizendo que Devíamos ter Estilos Iguais As mesmas roupas Vocês eram próximas Depois de tudo Ela realmente Amava É sim Então quando eu a perdi Eu somente Entrei em choque Eu não pude Falar sobre isso Agora Eu posso falar Sobre isso agora Que eu tenho Uma distância Disso Mas antes Era muito Eu era muito Honestamente Foi um grande esquema De coisas Eu estou grata Doutor Maruki Grata por quê? Como você quer dizer Grata pelo O que? Sem ele Ela não te encontrava Bem Ele me mostrou Uma possibilidade Para viver minha vida Da maneira que Kasumi Tinha vivida dela Eu fugi De quem eu realmente Era Claro Mas eu continuei Vivendo como Sumire Mas se eu continuasse Vivendo como Sumire Eu provavelmente Nunca teria falado Com você Eu ainda estaria Chorando até hoje Me tornar Kasumi Me ajudou A entrar na sua vida E por causa De tudo que aconteceu Da maneira que Aconteceu Encontrei maneiras De voltar a ser Sumire Um passo Por vez Eu acho Que eu realmente Precisava Desse tempo Que eu passei Com minha irmã E é por isso Que eu sou grata Doutor Maruki E é por isso Que eu tenho algo Para dizê-lo também Ou melhor Eu quero mostrar a ele Que eu encontrei Uma maneira Para encarar a realidade Se Dr. Maruki Ver o quão longe Eu cheguei Eu gostaria Eu gostaria De pensar Que isso pode Dar a ele A força Para fazer o mesmo E seu espírito Eu estarei lá Para te ajudar Sim Eu serei A mais forte Sumire Yoshizawa Que eu puder Lá vamos nós Então vamos lá A persona dela agora Tem um design bem da hora Não que a anterior Não tivesse Mas essa aqui Tá bem bem da hora A gente tem uma fusão Da primeira dela Com o Orsini Por incrível que pareça Mas vamos ver Qual que vai acabar Por favor Não seja ruim Tudo bem Tudo bem Ok Essa é a melhor Persona até agora Do Third Awakening Então esse Esse é o meu poder A persona de Sumire Vanade Se transformou Em ela Cara Ok Essa foi a melhor Persona do Third Awakening Até agora By far Tipo De longe De longe Obrigado Ransom Pai Se eu não tivesse Encontrado Eu nunca teria Encontrado a força Para me encarar Eu espero Que sempre Seremos capazes De contar Um com o outro Dessa maneira Eu nunca irei perder A mim mesma De novo Eu prometo Iremos nos mover Para frente Juntos Sim Onde quer que você for Eu irei seguir Obrigado Ah Está ficando tarde Obrigado Por vir Ok Aqui que ela vai receber Vale of Sunrise Masquerade Severe Physical Uma De volta De volta De volta A maior chance de a luz não ser derrubada quando atacada Por que será, né? De qualquer maneira, não esqueça de trancar Por que será, né? Me desculpe por ligar tão tarde Aqui é Maruki, por acaso Estou na realidade bem próxima Gostaria de me emprestar seu ouvido Algo importante que temos que falar Temos que conversar E se você pretende me confrontar Eu acredito que algo você tenha que me entregar primeiro Muito bem, se devemos Obrigado Está aí no café, logo Até depois Eu escutei tudo isso Como suspeitado Ele sabia que ele teria Que ele teria que receber um cartão Eu não tenho ideia de como esse encontro irá Ir Ei, uh, Ren Tenha a certeza de manter sua guarda levantada Ok Sim, senhor Oh, a gente tem que descer? Vamos lá Maruki finalmente está vindo Você está mentalmente preparado? Eu preciso de mais tempo Vamos Entre o que quer que você responda Maruki, eu confio em você Eu sei que você irá fazer a decisão certa Ok Desculpe pela minuto Pela visita de último minuto O Como o Yoshizawa está se segurando Será que eu tenho que responder perguntas? Por isso que ele me deu a chance de salvar Eu estive preocupado por um possível relapso Considerando suas dificuldades em aceitar a realidade Ela está bem Sumirei a uma senhorita dura Sabe, eu adoraria que isso fosse verdade Mas as pessoas não podem manter sua força para sempre Mamiya Khan Então vamos ao assunto Eu quero confirmar com você uma última vez Há nenhuma outra maneira para nós concordarmos além da luta? Entrarmos num acordo? Hum, não podemos aceitar essa realidade A realidade que eu criei pode parecer distorcida do seu ponto de vista Mas é uma realidade onde todos estão felizes Se somente ficar Você nunca terá que sofrer a dor da perda Ou a dor de ter alguém Alguma pessoa Ou algo roubado de você Como você teve O que foi roubado de você? Como você teve? Então você viu o que aconteceu com o Rumi Então você viu o que aconteceu com o Rumi Não fui eu quem sofreu Foi ela Mas ela está vivendo uma vida magnífica agora Nesse mundo que você chama de realidade distorcida Mas ela ainda não se lembra de você Mas ela ainda não se lembra de você, não é? E você está bem com isso? Ela pode não estar mais em minha vida Mas pelo menos Sua própria vida é uma feliz agora Eu não fiz isso somente por Rumi Eu queria que todos vocês vivessem tão felizes quanto ela Mas para a felicidade de Rumi Continuar eu tenho que seguir em frente Depois de tudo que aconteceu com ela Comigo Eu somente não posso arrastá-la nisso Doutor Minha posição não irá mudar Assim como a minha amigão Estranhas circunstâncias levaram a eu ganhar esse poder Entretanto eu agora reconheço isso como algo inevitável Cara, quando a gente arrebentar a sua bunda Eu quero que você vá correndo a se desculpar com a Rumi Que ela merece Ela merece desculpas Isso é algo que somente eu sou capaz de fazer Eu prometi Toda pessoa viva irá ser feliz no mundo que eu criar Então eu queria te perguntar o mesmo Depois de considerar toda a opção Você tem alguma dúvida sobre sua vista? O que quer dizer? Onde quer chegar? O que eu deveria ser mais certo perguntar era Vocês dois cavaleiros não tem nenhuma dúvida? Você está aqui, não é, Akechikun? Você me pegou? Foi somente um chute Esse assunto não somente afeta você, Mami Akan Akechikun, isso envolve a você também Akechikun, isso envolve a você também Akechikun está envolvido? Ambos Akechi e eu? Ele... Faleceu, né? O que esses dois tem a ver? A relação de vocês dois compartilham é bem única. Um detetive e um ladrão fantasma. Tirando que vocês são inimigos, sua relação não é baseada em ódio ou má intenção. Quando eu conheci o que eu conheci, eu achei tão trágico quando eu aprendi o que aconteceu no Palazzo de Shido. Você é o maldito! Meu último oponente é uma versão fantástica de mim mesmo. Você não se arrepende de como as coisas acabaram com ele? Você não conseguiu ajudar o que aconteceu no Palazzo de Shido. Você não conseguiu ajudar o que aconteceu no Palazzo de Shido. Vocês dois chegaram a um profundo entendimento um do outro. E ainda assim vocês não tinham escolha, você não teve escolha onde você era abandonar, Akechi no seu destino. E é por isso que eu criei uma realidade onde vocês dois podem ter um novo começo juntos. Depois de tudo isso, é isso que você tem a dizer? Sério, você realmente é... Isso significaria que o Akechi no mundo real é... Está... Entende o que eu estou dizendo? Eu genuinamente não queria te dizer assim. Eu não queria fazer ele parecer que eu estou o segurando como um refém. Mas não importa o que você pode pensar de mim, eu só quero que vocês aceitem essa realidade e movam em frente com suas vidas felizes. Então... O que é isso? Isso importa? Como, exatamente? Não me diga que você acha que balançar minha vida perante nós irá ter um impacto em nossa decisão. É, na minha não vai. Você descobriu isso? Então você sabia? Não tenho certeza. Bem, eu não possuía evidência conclusiva. Mas depois que eu lutei contra vocês, eu tive um branco em minha memória que acabou me encontrando com o Rein de novo. Que voltou, né? Eu não sei o que eu conheço. Eu não sou um buraco. Esses foram os mesmos casos de Wakaba Ishiki e Presidente Okumura. É claro, eu não... Eu não encontro tudo isso... É claro que eu acharia tudo isso suspeito. Entendo. Eu entendo. Eu tenho o sentimento de que a verdade desse assunto ainda não iria deslojá-lo, Akechi-kun. Mas... Como é isso? Eu não sei. Mas e você, Mamiya-kun? Eu não sei. Você acha que balançar minha vida perante nós irá afetar nossa decisão? É o que Kit-kun disse um segundo atrás. E é como você vê isso a esse ponto? Se for assim que você ver isso, a esse ponto, tudo bem por mim. Mas eu irei pedir, irei perguntar a você uma última vez. Você irá aceitar a realidade que eu criei para você? Você foi a luz-guia minha pesquisa. Você me mostrou maneiras que eu pudesse fazer meu sonho em uma realidade. Eu não tenho nada além de gratidão por você, nem mesmo um pingo de má vontade. É por isso que eu queria que você, de todas as pessoas, entendesse... Talvez eu não devesse pedir para uma pergunta no lugar assim, mais posta. Eu irei sair, irei ir por agora. Isso é para você. Você esqueceu algo. Isso é para você. Ah, é mesmo? Eu escutei seu chamado. E sobre minha pergunta? Vamos fazer isso. Eu estarei esperando o palácio amanhã, comprometido. Eu estarei esperando o palácio amanhã, comprometido. Se você ainda não mudar sua mente, até lá, iremos nos encontrar lá. Se você não aparecer, eu irei aceitar que isso significa que você aceitou minha realidade. Então... Te vejo então. O que iria fazer? Eu gostaria de falar com ele. Com o Ren. Com o Ren. Entendido. Eu deixarei a decisão para você, Ren. Me deixe saber quando chegar uma resposta. A gente vai girar o jogo. Essa é a resposta. Se você não for. O caminho você vai decidir. Se você decidir. Desculpa, Clã. Eu já imaginava que podia ser realmente alguma coisa desse tipo. Mas, é. Tudo bem. Eu iria cravar meu próprio caminho por mim mesmo Eu me recuso a aceitar uma realidade criada por outra pessoa Preso sobre o seu controle pelo resto de meus dias Você tem certeza? Mas então você irá... E daí? Esse é o caminho que eu escolhi Tudo que você tem que fazer é se manter no seu jogo e desafiar Maruki Ou você realmente é tão covarde que iria desistir por uma besteira Uma ameaça trivial à minha vida Isso não é trivial, não super simplifique isso Eu não irei desistir, não super simplifique isso Ah, mas é simples Você acha que ficaria feliz com isso? Se mostrando piedade agora, de todos os tempos? Eu não quero sua pena Isso não é algo que eu estou debatendo com você Sua indecisão no assunto é essencialmente uma traição de meus desejos Eu quero escutar alto e claro O que pretende fazer? Se lutarmos contra Maruki e ganharmos, iremos retornar à realidade original Masakete Não irei esperar outro momento, me responda Iremos parar Maruki, iremos aceitar oferta Iremos parar Maruki Muito bem, estou aliviado em escutar isso Eu não queria aceitar essa forma de realidade Estou cansado de ser manipulado Vamos voltar para a nossa verdadeira realidade E o último Awakening Ok Uh, que da hora Pegar o Robin Hood e Loki viraram Batman Isso é ótimo Eu me sinto tão vivo Eu irei plantar o caos Tão longe quanto o meu olho Alcançar Loki se transformou em Heron Ward Ah, podia ser Batman, né mano? Podia ser a tia do Batman Qual o valor de uma vida Numa realidade Que foi cozinhada Para satisfazer a outra pessoa Eu digo nenhuma Nós temos que ganhar isso Não importa o que Ok Não há como voltar agora Ingenious Spirit Rebellion Blade Colossal All Mighty Damaged One Fall Highly Defective If The Fall Is Down May Decrease SP Cause of Life Support All Mighty Skills By Half Ok Uh, vamos então Tirar Fortified Spirit Tá Bem A gente vai ter Uma chance de salvar Vai, né? Muito bem Estamos todos aqui É hora Nossa última batalha Maruki veio para Leblanc Ontem à noite Demos a ele o cartão Eu duvido que Maruki Esteja interessado Em discussão Você sabe que não há Como voltar atrás agora Não é? Não há como fugirmos agora Queremos confortar Queremos confortar Doutor em seu palácio Mostrar a ele o que é o que E voltar para a nossa própria Realidade, não é, Ren? Vamos fazer isso? Vamos Vamos todos voltar Como um time Nem todos, né? Parece que estamos todos prontos É hora de tomar de volta Que pertence a nós Nossa própria realidade Então o clã Está na hora Está Na hora Não vai ser diante da luta Não, né? Ah não, obrigado Já olhei Fudeu, mano Qual foi? Bem Eu vou estar parando o vídeo Por aqui, galera Se você gostou do vídeo Deixe aí aquele gostei Aquele favorito Para ajudar na divulgação Comente aí embaixo O que você achou do vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você não gostou Vem poder estar aí Melhorando para os próximos E se inscreva no canal Para estar dando aquela força Para mim E estar recebendo As atualizações Seu terminal de YouTube Lembrando que na descrição Do vídeo Temos o Twitter E o Discord do canal Então dá aquela colada lá Mas é isso então, galera Valeu Falou Ui